De novo esse cara falando, o fascismo brasileiro surgiu urgentemente, você procurar um psiquiatra. Não tem nenhum ponto, gente. O que eu faço agora? Responde a pessoa, como se ela tivesse... Responder isso? Não, nem tudo merece resposta. Você aí, eu sou o Pedro Cardoso, fui convidado aqui pelo pessoal do Quebrando o Tabu, pra quebrar tabus, né? Deve ser isso. É uma vergonha os bolsominios não reconhecerem que erraram e que votaram em um homem despreparado que escolheu os piores ministros para governar. Toma tempo uma pessoa reconhecer um erro tão grande. Temos que ter paciência. Pedro Cardoso não passa de um comunista, eu não falo palavrão, de não sei o que lá, que ao invés de viver as delícias do socialismo que prega em Cuba ou Venezuela, prefere o conforto de Portugal. Portugal é governado atualmente por um socialista. A ignorância das pessoas realmente não tem fim. Agostinho Carrara é comunista. O turco seria o anarquista e a dona Nenê a social-democrata. Beissola o liberal conservador e Bebel, como se diz, centro. Excelente comentário. Mas só acho que o Agostinho não seria comunista. Ele seria o que ele sempre foi, um personagem que oscila entre o que lhe convém. Pretendo lutar pelos pobres, que estão precisando. A classe média também está sempre no sufoco. E como rico também é gente, lutar também pelos ricos. Se o Pedro Cardoso não ficou rico fazendo o Agostinho, a culpa não é do capitalismo. É dele mesmo. Quase 20 anos no ar em horário nobre, 35 de casa, um salário altíssimo. Vocês acreditam em qualquer... Outro palavrão. Mesmo. Como é que eu vou dizer? Eu acho que eu fui perguntado se eu tinha ficado rico com o Agostinho. E eu respondi que quem ficou rico é a Rede Globo. Porque no capitalismo, por mais que uma pessoa seja bem remunerada, sempre o dono do capital vai ser infinitamente mais bem remunerado do que qualquer pessoa que ele remunere. Então, embora eu realmente tenha ganho muito dinheiro nos 35 anos que trabalhei na TV Globo, em comparação a outros profissionais brasileiros, pessoas que teriam o mesmo direito de ter ganho, provavelmente, a mesma coisa que eu, ou semelhante, ou perto, enfim. Quem realmente faz dinheiro no capitalismo é o capital. Foi isso que eu quis dizer. Vocês roubaram minha infância, disse a garota financiada pelo Open Society de George Soros. Isso é uma afirmação do Eduardo Bolsonaro, é mais uma mentira absoluta. Você pode esperar que uma menina de 16 anos esteja manipulando o diálogo internacional, porque quer ganhar alguma coisa com isso. Ela está sendo absolutamente sincera, absolutamente pura, absolutamente inocente, despida de qualquer intenção por debaixo. Eu não me refiro aqui a uma inocência intelectual, me refiro a uma inocência de interesse econômico. E como a política brasileira e a política mundial é extremamente poluída de mentiras e de interesses escusos e de coisas ditas para se obter um resultado, aparece uma pessoa cristalina, uma pessoa que fala simplesmente o que ela verdadeiramente pensa, isso tem que ser combatido essencialmente, porque isso destrói a mentira total da política. É o que ela fala, né? Ela diz exatamente isso. As palavras de vocês são vazias. Vocês estão destruindo o planeta e só falam sobre dinheiro, economia. Isso tudo é mentira. Eu concordo com ela. Concordo plenamente com o que ela diz. Uma coisa que eu acho interessante é caso alguém seja financiado pelo George Soros, qual é o mal em si? É a mesma coisa que eu falava, você é de esquerda. Qual é o mal em si de uma pessoa ser de esquerda? Ou mesmo de direita? Você é comunista? Em que isso é uma agressão? Alguém é comunista, ué? Alguém é de esquerda? Alguém é apoiado pelo George Soros? Alguém é apoiado pelo dono da Havan? Se o apoio for transparente, honesto, intelectualmente evidente, mal nenhum não há. Agora, como fez o dono da Havan pagando, como ele nega, mas parece que fez, disparos de WhatsApp, aí é desonesto. É que cultura brasileira é coisa de comunista. As palavras se descolam no seu sentido original. A palavra comunismo, comunista, ela está muito deslocada no diálogo brasileiro do seu sentido verdadeiro. Por isso que eu falo que é difícil responder, que a pessoa emprega a palavra no sentido que ela não tem. Então, se eu responder a pergunta do modo como a pergunta está formulada, eu estou corroborando com a confusão temática que favorece o fascismo. O fascismo, ele se nutre da destruição do diálogo. E um dos modos de destruir o diálogo é dar as palavras sentidos que elas não têm. A afirmação de que a cultura no Brasil é comunista é um absurdo em todas as palavras que estão na frase. Então, a única maneira de eu responder a esta afirmação é me negando a dialogar desse modo. Então, a minha resposta para uma afirmação como essa, a cultura brasileira é comunismo, é dizer que é impossível dialogar a partir de uma mentira absoluta. Só uma pergunta para eu entender o seu ponto de vista. O que você achou dos anos em que o Brasil foi governado pelo Partido dos Trabalhadores? A minha opinião sobre os governos do PT é muito complexa. Acho que aconteceu muita coisa boa. E, ao mesmo tempo que muita coisa boa foi feita, muita desonestidade foi cometida. E foi cometida para enriquecimento pessoal. Mas também com a desculpa de que o preço de libertar o povo brasileiro da sua opressão era manter a corrupção vigente para poder aprovar leis no Congresso. Enfim, aquele blá 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 deles. Então, assim, de uma maneira resumida e em poucas palavras, acho que o governo do PT é profundamente ambíguo e deixa um legado igualmente ambíguo. E, infelizmente, historicamente, a parte negativa do PT foi muito bem usada por pessoas muito piores que o PT para agora estarem no poder. Essa é a minha opinião. A gente tem que compreender que, de fato, para mim, na minha opinião, foi uma tragédia o segundo turno ter ficado entre o PT e o Messias. Eu falo Messias porque é o nome dele, porque o partido dele não existe. Então, não ficou entre o PT e um partido. Ficou entre o PT e aquele fenômeno. E eu achei isso muito ruim para o Brasil. Eu fiz muito esforço para que outras pessoas estivessem no segundo turno. Embora eu ache impossível votar no fascismo evidente de um torturador como Jair Messias, que declara sua paixão pela tortura, é preciso compreender que algumas pessoas relativizaram tudo em nome de não votar no PT. Isso é compreensível para mim, embora seja decepcionante. Queria saber quando as pessoas vão entender que religião e política são as duas coisas principais que não se discute, porque cada qual tem a sua. Eu entendo quando a pessoa diz que você não discute religião, porque religião seria, digamos assim, atender a um chamado sobrenatural. Então a pessoa está com esse argumento para ela. Eu não escolho a fé que eu tenho. Deus é quem me escolheu para acreditar nele desse modo. Faria uma distinção entre o mundo sobrenatural e a religião. Toda religião é uma construção do ser humano, não é uma construção de Deus. A fé é um chamado, mas a estrutura da religião é sempre do ser humano. Mesmo porque Deus, se quisesse que houvesse apenas uma religião, Ele assim teria feito para quem crer que Deus é o Todo-Poderoso. Se o próprio Deus admite ou permite que existam várias compreensões dEle, é porque Ele assim o quis. Se Deus assim quis, é porque Deus admite que a gente discuta. Não Ele mesmo, que é sempre mistério, mas a religião. As religiões são estruturas intelectuais criadas pelo homem para que a gente converse sobre qual é o modo de Deus que a gente se sente mais afim. Então acho que religião se discute sim. Política, obviamente, se discute, porque política não tem nada a ver com Deus. Política é absolutamente o trato da nossa vida comum. Não é que cada um tenha uma, cada um tem que compartilhar a que tem com os outros, porque de nada adianta uma pessoa ter uma política para si mesma. A política é justamente o convívio das ideias. Então, acho que tudo se discute. Eu acho que o Pedro Cardoso, não fala essas coisas, come, não sei o que lá. Não é possível uma pessoa em sã consciência falar tanta abobrinha. Eu acho que a agressividade é sempre uma insatisfação da pessoa com a sua própria capacidade de argumentar. A pessoa que não consegue articular um pensamento, ela agride. A agressividade, assim, ela é filha da infelicidade, né? Eu lamento. Eu não me sinto atingido, porque sinto que não é a mim que aquele ódio se dirige. Se dirige a um inimigo imaginário, a uma presença paterna opressora. É isso que eu sinto que é. É uma infelicidade pessoal que, quando se congrega num número muito grande de pessoas, produz o fascismo. O fascismo é um fenômeno psicológico. Ele não é um fenômeno apenas político. A peça que eu faço tem um poema que fala isso, que a pessoa que odeia, sem razão, alguma razão tem, porque sempre tal cidadão se alegra de tanto odiar. Deve ser compensação por ter tido que adorar só por pura educação a quem talvez o fez sangrar. Força, meu brother! Você não está sozinho nessa luta. O fascismo nunca vencerá enquanto houver vozes como a sua. E como a sua.